Fala Players! Trazendo hoje novamente Magnum Quest, já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Esse aqui é um jogo de RPG de turnos, onde você vai passando em várias fases, monta seu time, desbloqueia novos personagens para usar o para deixar eles mais fortes para passar cada vez mais fases. Então vamos lá, o chefe vai limpar todas as construções, vamos lá. Temos aí tankando o golem e o anão ali, atrás ali temos a bruxa, o robô e o grilo Kinnick. E é isso aí. Grilão, robozão. Próximo estágio. Vai lá golem, vai lá não! Ok, vamos iniciar mais uma. Agora contra os... Bicho, parece uns murlocs, velho. Tem um esqueleto, dois esqueletos. Esqueletos arqueiros e... Sei lá se é um homem peixe, que bicho que é aquilo ali. Valeu falar para você que está ficando mais difícil, os meus tanques estão caindo ali. Não caíram ainda. O anão vai cair, ó. Caiu. O golem é o próximo. É, minha linha de frente está ficando fraca. Acho que eu tenho que dar uma fortalecida nos caras aí já. Vamos ver o que dá para fazer por eles. Heróis. Heróis. É, o anão. Malha flamejante. Olha, então uma boa fortalecida nele aqui, viu? Tá, vamos deixar 27 aqui por enquanto. Vamos ver o golem sol. Subiu também aí seu level. Vamos tentar fortalecer também a linha de trás, porque não adianta muito você fortalecer a frente se a linha de trás não der dano, né? 27 também. Quem que falta? Falta o grilo. E acabou meus recursos. Então, alguns dos meus heróis aí não vão fortalecer no momento. Engraçado é que parece que eu não consigo voltar nas fases anteriores para farmar. Estranho. Talvez daí eu não saiba como. Estamos de volta aí na luta. Vai golem. Bom, pelo menos a principal ali, que é a mais forte, a bruxa. Deu para dar uma fortalecida nela. Isso aí já vai ajudar bem. Tem um outro lugar lá também que dá para ir. Eu vou tentar ir lá. Masmorras, eu acho que era isso. O lugar que dá para ir. Tem invocar ali também. Deixa eu ver se dá para invocar algo. Nesse tipo de jogo, normalmente você consegue fazer uma invocação gratuita. Esse aqui parece que não é o caso, não. Tem que juntar mais recursos ali para utilizar bem o negócio aí. Estamos aí agora no andar 4. Carregando o cenário. Carregando o cenário. Um bardo, uma bruxa e lá atrás é um esqueleto. Esse andar aqui ainda está bem fácil. Mas eu sei que lá, do jeito que eles estão agora lá pelo andar 10, acho que já seria um pouco difícil. Talvez até antes. Mas é, dá um pouco de recurso ali sim. Vamos dar uma olhada aqui nos heróis. Qual que faltou? Faltou o grilo, né? Olha aí. O grilo então chegou ao 27. Vamos ver o robô aqui. É, o robô... O robô não deu, né? Tem também um baú aqui para a gente coletar recursos. Olha só. Será que agora vai dar para evoluir o meu robôzinho? Olha, deu uma quantidade legal de recursos. Aquilo lá acho que ia por ficar a tempo offline ou algo do tipo. Deu para ficar forte aí em todo mundo no 27. Vamos ver a próxima batalha como vai ser com todo mundo aí no 27. Eles são level todos 28, olha só. Então, a gente ainda está atrás do que deveria estar. Vamos lá. Mais uma fase aí que a gente completa. Bom, ainda assim, eu acho que dá para passar várias fases agora. Pelo menos umas 5 talvez. Com essa força que eles estão atualmente. Mais coisa aqui para coletar. Baús. Tem recompensa diária aqui, mas nunca faço tudo. Tem um botão aqui para coletar tudo, né? Nossa, quanta coisa, velho. O ouro principalmente. Então é isso. Esse foi Magnum Quest. Um jogo de RPG de turnos aí para celular. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.